O que é Jesus? O que é o Brasil? Cuculica! Dá uma necessidade, Choclopsy! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vc! Cá mera, vc! 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 Não vou embora, não vou embora Eu sou de uma pessoa, né? Só que eu não sou de uma pessoa Obrigada A gente vai se sentir que não foi É um problema A gente vai ter que ir embora A gente vai ganhar A gente vai ter que ir embora A gente vai ter que ir embora Obrigado. Não é muito bom. Você está gravando. Não, não, não.